A Europa está à beira da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas invadiram a Áustria. As primeiras deportações de judeus para os campos de concentração começaram. Estamos em Viena, em 22 de abril, no consultório do Dr. Freud, na noite mais sombria de sua vida. Tudo se desmorona ao seu reino. Judeu, ele se encontra no coração da tormenta antissemita. Austríaco, ele assiste à decomposição do seu país. Freud se prepara para o exílio. Seu câncer na garganta, ele sabe, não lhe deixa muito tempo de vida. Vá se deitar, Ana. Eu estou vendo que você está com sono. Se pelo menos eles cantassem mal, Minha filhinha precisa ir se deitar. Onde é que eu estava? Aqui, aqui, sonhando. Não, papai. Não, quando a gente acorda, tudo se apaga, mas a gente ainda não está sonhando. Onde vai o nosso pensamento, pai? Ah, se nós pudéssemos acordar disso tudo. Se nós víssemos que Viena, que esse consultório, que essas paredes, que eles, que tudo isso não passou de um sonho. Onde teríamos vivido, papai? Você continua uma menininha. As crianças são espontaneamente filósofas. Elas fazem perguntas. E os adultos? Os adultos são espontaneamente idiotas. Eles respondem. Vai se deitar. Mas você já é adulta. Vou dizer que não é mais, papai. O quê? Adulto. É verdade, é verdade. Sou velho. Velho e doente. E doente. É tão irreal, Ana. Idade. Idade é uma coisa abstrata. É como os números. 50, 60, 82. O que isso quer dizer? A gente não muda nada, Ana. É o mundo que combina fazer tudo diferente. Os invernos mais frios. Os verões mais quentes. Os homens andam mais depressa. Falam mais baixos. Constroem degraus mais altos. As sopas vêm sem sal. Os livros com as letras menores. Conspiração. Conspiração dos outros. Porque nós não mudamos nada. Vai lá se deitar. O que eles arranjam tanta gente assim para ferrar nas ruas? São alemães que chegaram. Não são vírneas. Não existem nazistas vieneses. Eu vi, papai. Eu vi cena de jubilhação e dignidade na Quibiana pior do que na Alemanha. Não existem nazistas vieneses, meu pai. Eu vi um oficial S.A. arrastando pela rua um casal de operários velhos. Enquanto a multidão vienense, sim, gritava, viva o Führer. Viva o Führer, que dá aos judeus o trabalho que eles merecem. Depois eu vi os corpos daqueles judeus que tinham se tirado pela janela. Quando eu vi um oficial S.A. subindo as escadas. Não existem, não, papai. Não existem nazistas vieneses, né? É, você tem ação. Eu preciso inventar um outro termo para eles. Portos vieneses. Abjetos vieneses. Bom, papai. Mas esse documento... Mas nós podemos ir embora. Esse documento é infame. Mas, papai, é só por causa do apoio que você tem nos teriós que nós ainda temos as chances de deixar a viena aqui, S.A. Vamos um pouco d'água. Não, não quero água. Não quero água. Não quero água. Daqui a semana vai ser preciso fugir. Não permita que até fugisse torne possível. Mas, Ana, e a solidariedade? É solidariedade com o nazismo? Não, não. Com nossos irmãos. Nossos irmãos daqui. Que estão sendo pilhados, humilhados, aniquilados, reduzidos a nada. É um privilégio odioso, esse de poder partir. Você prefere ser um judeu morto ou um judeu vivo? Mas isso, seu documento, papai. Depois eu vejo isso, Ana. Por favor. Passe deitar. Oh, cabeça dura. Cabeça de Freud. Você me trata como se eu fosse um condenado à morte? Papai. Nem faz muito bem. Somos todos condenados à morte. Eu vou no primeiro pelotão. Cara, não são os nazistas, nem o destino da Alstra, que fazem com que você fique até altas horas comigo aqui todas as noites. Você se agarra a mim como se eu fosse desaparecer de um momento para o outro. Você treme cada vez que me ouve tossir. Minha filha, você já está me velando. Não seja tão carinhosa assim, minha filha. Nem você, nem sua mãe. Desse jeito, eu vou me apegar demais à vida. Não torne a minha partida mais difícil. Boa noite, pai. Eu estava mesmo morrendo de santo. Capitão, vocês fiquem aqui. Uma visitinha amistosa, doutor Freud. Desde o que começamos a arrumar nossos livrinhos, lamento tê-los desarrumado tanto da última vez. Ah, o que é isso? É um prazer lidar com verdadeiros eruditos. O que o senhor fez com eles dessa vez? Queimou? Não fizeram com toda a obra do meu pai? Não subestime o progresso, Ana. Na Idade Média, eles teriam queimado a luz. Hoje em dia, se contentam em queimar meus livros. Nunca é tarde para começar. O senhor encontrou o que procurava? Eram documentos antinazistas, não é? Eles não estavam nos volumes que o senhor levou daqui ontem. Não, 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 não. Não, eu tenho que lhe fazer uma confidência. O senhor não poderia mesmo ter os encontrado aqui porque os documentos antinazistas mais importantes estão guardados... Sim, sim, eu vou lhe contar. Os documentos antinazistas mais importantes estão guardados aqui. E aqui? Humor judeu, suponho. É verdade. Durante muito tempo eu nem me lembrava mais que era judeu. Foram os nazistas que reavivaram a minha memória. Fizeram muito bem. Porque eu descobri que é uma honra ser judeu diante de nazistas. Aliás, se eu já não fosse judeu, eu me tornaria judeu. De raiba. Cuidado, hein? Vocês vão despertar vocações. Me diga uma coisa, essas velharias têm algum valor? Cuidado! Não, 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 valor, valor nenhum, nenhum valor, herança, herança. Aliás, eu estava mesmo pensando em jogar tudo isso fora. O senhor estaria interessado? Não, são muito feias. O que é isso? O senhor tem ordem de busca? Quem o autoriza a vir aqui nos importunar todos os dias? Alguém falou. O senhor me ouviu muito bem. Eu estou me perguntando quem o autoriza a vir aqui nos pilhar todos os dias. Curioso, estou ouvindo vozes aqui. Eu tenho a impressão que o senhor está tomando iniciativas demais para o inspetorzinho da gestal. Talvez fosse bom se lembrar que nós temos apoio no mundo todo. Roosevelt, até a Mussolini já intercederam junto com esse fio aqui vocês para não defender e para exigir que nos deixem ir embora. Não. Engraçado, agora eu não estou ouvindo mais nada. Então, fora! Como é que é? Eu disse! Fora! E avisa esses seus imundos brutamotes que não arrastem os fuzis pelo chão como da última vez. Emília levou três dias para tirar as marcas da sua área. Escuta aqui, judiazinha. Você sabe com quem está falando? Não me obrigue a responder a mim. Ana! Ana! Ana, vá buscar o dinheiro. O senhor me conhece muito bem, doutor Freud. Não é tão difícil assim. Nós não temos mais dinheiro. No cofre, no cofre, no cofre, atrás do quadro, no cofre. Nisso o senhor ainda não tinha pensado. Esses cães judeus têm sempre um osso enterrado em algum lugar. No seu lugar eu não me queixaria. Por quê? Por que dá mais dinheiro para eles? Para termos paz. Mas se isso é paz, eu não sei o que é guerra. Deixe com eles, Ana. Eles têm muito mais imaginação do que você. Tome. Quanto tem aqui? Seis mil shillings. Opa! Não é? O senhor pode se orgulhar. Eu mesmo nunca recebi tanto por apenas uma sessão. O que mais me dá nojo nos judeus é que vocês nem tentam resistir. Agora que já tem o dinheiro, cale a boca e vai embora. Mas só porque um imbecil grita com outros imbecis, nós temos que ficar de braços cruzados. Minha filha! Olha as botas dele. Como brilham. Genuíno mármore negro. É claro que ele passa horas engraxando essas botas. Besuntas botas de graxa. E depois escova, 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 escova. Você gosta, não é? Você gosta quando dá as escovadas, não é mesmo? Depois pega uma flanela e esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega, lustra, lustra, lustra. E elas brilham, brilham, se arredondam nas suas mãos. E quanto mais elas brilham, mais prazer você tem, não é? Há quanto tempo não tem uma relação sexual, hein? É muito difícil brilhar com mulher, não é? Vem comigo, hein? Ah, é? Pra que esse tapa? Ele quer mais, que ele precisa que se fale dele. Quer que eu diga por que você passa dez minutos cada manhã adiante do espelho aparando essa barba, pelo por pelo? Quer? Quer? Quer que eu diga por que esse colarinho tá tão bem engomado? Quer que eu diga por que roia as unhas? Quer que eu diga por que se entope de cerveja com os homens e ignora a mulher? Eu levo lá pra que esse tapa! Não passa aí, não passa aí! Deixa, papai, eu não tenho medo de um bando de covarde! Cara, assim pode ir de custar caro, sabe? Ah, claro que eu sei! Minha filha! O senhor é? O senhor é um pião! Um pião muito mal informado. O pião que despece as regras do jogo. Não sabe que nós vamos partir? O mundo todo sabe que nós vamos partir! Pra Gestapo, eu levo ela pra Gestapo! Claro! Pra Gestapo, pra junto dos seus amiguinhos, não é? Pra engrossar a manada e se sentir mais forte! Ô, judeu aí, olha pra ela pela última vez! Não se preocupe, papai! Ele não pode nada contra nós, está querendo amedrontar a você! Ah, é! Além de feia, seja uma esperta! O judeu fez realmente uma finitento! O seu paciente é um documento, papai! Ah, não! Não tem a minha 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 minha! Ana! Ana! O documento. Ana! Ana! O documento. O documento. Alô? É da embaixada americana? Aqui fala o professor Freud. Eu queria falar com o Sr. Wiley, por favor. Freud, sim. É urgente, ouviu? Alô, Sr. Embaixador? Freud no aparelho. Eles acabam de levar Ana. A minha filha. A Gestapo. Faça alguma coisa. Senha, prometo, eu prometo. Eu vou assinar o documento. Mas o Sr. me retorna rápido. Obrigado. Eu, abaixo do assinado, professor Freud, confirmo que após a anexação da alça, o Dr. da Áustria, pelo Reich, alemão, fui tratado pelas autoridades alemãs e pela Gestapo, em particular, com todo o respeito e consideração devidos à minha reputação científica, que pude viver e trabalhar em plena liberdade, que pude continuar minhas atividades como desejava, e que pude contar, neste aspecto, com o apoio de todos, e que não tenho nada. Tenho a menor razão de me queixar. ... Post scriptum. ... Recomendo cordialmente a Gestapo a todos. ... ... ... Quem é o Sr? O que é que deseja aqui? Por onde entrou? O que é que o Sr. quer aqui? É dinheiro? Se é dinheiro, chegou tarde demais. Eu já não tenho mais nenhum dinheiro. Eu gostava mais quando o Sr. fazia perguntas... Quem é o senhor? Quem é o senhor? Se eu dissesse, o senhor não acreditaria. Não é esse brinquedinho que vai adiantar. Vamos conversar. Meu senhor, eu não converso com um homem que entra na minha casa clandestinamente, sem ser convidado e que se recusa a se apresentar. Muito bem, já que o senhor insiste, não seja por isso, doutor Freud. Com licença. Ai, ajude-me. Por favor, eles estão atrás de mim e eles estão me perseguindo. Aqui está por mim. Eles me tiram. Eles estão entrando no seu prédio, doutor Freud. Por favor, proteja-me. Não conte nada a eles, eu lhe surprego, por favor. Esconda-me, esconda-me. Para, me deixe em paz. O senhor não tem piedade de uma vítima? De uma vítima, sim. De um farsante, não. Então não me peça para inventar a história. Meu senhor, eu tenho duas hipóteses para explicar essa sua irrupção na minha casa. Ou o senhor é um ladrão, ou é um louco, um doente. Se é um ladrão, chegou tarde demais. Seus colegas da Gestapo já passaram por aqui e não deixaram nenhuma migalha. Agora, se é um doente... Qual seria a terceira hipótese? Ah, o senhor não é um doente? Doente. Palavra feia. O que veio fazer aqui, então? Bom, podem se encontrar algumas razões. A curiosidade, a admiração. É o que dizem todos os meus pacientes. Bom, eu posso ter vindo para falar de outra pessoa. É o que eles dizem logo em seguida. Vamos admitir que eu preciso do senhor o que me propõe. E marque uma consulta. Até breve, senhor. Uma hora que seja conveniente para nós dois, dentro de alguns dias. Impossível. Amanhã eu já não estarei mais aqui. E daqui a dois meses o senhor também não estará. Como? O senhor estará em Paris, hóspede da princesa Bonaparte. E depois Londres. Marisfil Gardens, se não me falha a memória. Marisfil Gardens. Bom, o senhor pode dizer o que quiser. Eu não sei de nada. Eu não decidi nada ainda. Sim, o senhor vai se sentir muito bem lá. Vai adorar a primavera londrina. Vai ser muito festejado. E conseguirá terminar o seu livro sobre Moisés. Veja o que lê a imprensa científica. Como é que vai ser mesmo o título? Ah, Moisés e o Monoteísmo. Aliás, eu prefiro não dizer o que eu penso a respeito. Qual o título? Não existe título. Ainda não escolhi, né? Moisés e o Monoteísmo. É, por que não? A sugestão é... O senhor se interessa pela psicanálise? Não, apenas pelo senhor. E quem é o senhor? Mas o mais curioso é que terá saudades de Viena. De modo algum. Sim, só sabemos o gosto da fruta depois de comê-la. E o senhor é daqueles que só tem paraísos perdidos. Sim, terá saudades de Viena. E já sente isso, pois há um mês que se recusa a sair da... Não, não, foi por otimismo. Eu pensei que a situação fosse melhorar. Foi por noxalgia. O senhor brincou de calças curtas no prater. Divulgou as suas primeiras teorias pelos cafés vienenses. Passeou abraçado com o seu primeiro amor às margens do Danúbio. Depois até quis morrer nas suas águas turvas. É a sua juventude que vai deixar em Viena. Em Londres será apenas um velho. No entanto, como eu o invejo. Quem é o senhor? Se eu dissesse, o senhor não acreditaria. Então saia. Como o senhor deve estar cansado das pessoas para querer se livrar de mim assim tão depressa? Eu pensei que o senhor fosse mais acolhedor com seus pacientes, doutor Freud. O senhor está me botando para fora, não é mesmo? É assim que se cura um neurótico quando o senhor é o último recurso. Imagina se eu saio daqui agora e me atiro debaixo de um pouco. Não, não, não. Foi o senhor que escolheu um momento péssimo, é isso. Péssimo. Péssimo, péssimo. Essa noite o doutor Freud não pode ajudar ninguém. Curar os outros. Pensa que cuidar dos homens me impede de sofrer, não é? Há momentos em que eu chego quase a detestá-los por ter que curá-los. Não, não, essa noite não. Essa noite eu estou só com a minha dor e sem recursos. Ela vai voltar. Ana? Eles vão ficar pouco tempo com ela? Eles sabem que não podem metê-la? E quando ela voltar o senhor vai poder beijá-la de novo? E vai abraçá-la com aquela felicidade que não está longe do desespero? Com aquele sentimento de que a vida só se sustenta por um fim? É essa fragilidade que nos dá a força para a mãe. Quem é o senhor? Eu gostaria tanto de lhe dizer quando eu o vejo assim. Bom, o senhor está precisando de mim. Sim. Não, 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 eu não sei. Eu acho que eu fui ridículo, não é mesmo? O otimismo me confundiu. Na verdade, me parece difícil. Parece difícil que eu possa ajudá-los, naturalmente. Todos se acham um caso único. Quando a ciência já provou o contrário. Eu vou cuidar do seu caso. Já que esta noite vai ser mesmo preciso ficar acordado. Engraçado, eu não estou com vontade de poupá-lo. Faz um ente, hein? Muito bem. Podemos começar. Deite-se aqui. Como é o seu nome? Precisa mesmo, doutor? Bom, é a regra, né? O seu sobrenome, o nome do seu pai. Eu não tenho pai. O seu nome, como eles chamam? Ninguém me chama. O senhor não confia em mim? Sim, perfeitamente. É o senhor que não acredita em mim. Muito bem, vamos tentar outra tática. Um sonho. Conte-me o seu último sonho. Eu nunca sonho. Não, bloqueio da memória pela censura. É um caso sério, mas é clássico. Conte-me uma história. Qualquer história. Qualquer história. Eu tinha cinco anos. E nessa época o céu era sempre azul. O sol sempre brilhante. E as babás cantavam de manhã à noite. Deixando escapar pelos seus seios fartos. Um perfume de baunilha. E um dia eu fiquei sozinho na cozinha. Normalmente era o meu terreno de aventuras. Engatinhando eu podia correr por entre as pernas das empregadas. Catar pedaços de tocinho defumado. Ou lamber as tigelas de massa de bolo. Por que é que todo mundo tinha saído naquele dia? Eu não sei. Isso é um assunto para adulto e eu não tinha percebido. Eu estava lá. Sentado nos ladrilhos vermelhos e brancos. Cada ladrilho revelava um mundo. É apenas para os adultos que os ladrilhos formam o chão. Para cada criança, cada ladrilho tem a sua fisionomia particular. A cozinha parecia um mundo imenso. Onde afloravam outros mundos vindos de outros lugares. Através dos olhos secos dos ladrilhos. Então eu gritei. Não sei por que. Talvez só para ouvir a minha voz ou ver aparecer alguém. Gritei de novo. Só o silêncio respondia. Tudo parecia ter se calado. Eu gritava. E a minha voz subia ao primeiro andar. Ao segundo. Ecoava por entre as paredes vazias. Onde não havia ninguém para escutar. E a minha voz subia, subia. E só o eco voltava para me mostrar melhor o silêncio. E a cozinha tinha se tornado estranha. Um monte de coisas e objetos com o chão de ladrilhos. Daquele momento em diante, eu e o mundo estávamos afastados. E eu disse. Eu sou Sigmund Freud. Tenho cinco anos. Eu existo. É preciso que eu me lembre deste momento. E você continuou pensando, mas desta vez sem falar. E a casa está vazia quando eu grito e quando eu choro. Ninguém me ouve. E o mundo é essa imensa casa vazia. Onde ninguém responde quando a gente chama. Eu vim lhe dizer que isso não é verdade. Há sempre alguém que o escuta. E que vem. É impossível. Alguém contou isso ao senhor. Não. O senhor foi a Gestapo. O senhor leu minhas anotações. Como? O senhor já havia escrito isso? Não. Eu nunca contei isso a ninguém. O senhor acabou de inventar isso. Não, 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 sim, sim. Não, não, sim, sim. Deite-se, 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 deite-se. Deite-se. O senhor está cansado com o sono. Que hipnose, doutor. Eu pensei que o senhor tivesse abandonado esse método. Quando o paciente está tenso demais para aceitar o diálogo. Nada melhor que o meu velho pêndulo. O senhor está cansado com o sono, com muito sono. Suas pálpebras estão pesadas. O senhor tenta erguer o seu braço esquerdo, mas não consegue. Está muito cansado. Exausto. É preciso dormir. Quem é o senhor? É apenas para os nossos semelhantes que temos o nome. Eu sou o único da minha espécie. Quem são os seus pais? Eu não tenho pais. Eles morreram. Eu sou o órfão de nascimento. E o senhor não tem nenhuma lembrança deles? Eu não tenho nenhuma lembrança. Por quê? Por que não quer lembrar? Eu gostaria de lembrar, mas eu não tenho lembranças. Por que queres esquecer? Eu nunca esqueço nada, mas eu não tenho lembranças. Qual foi a primeira vez que viu Sigmund Freud? A primeira vez que eu ouvi a sua voz, ele disse Eu sou o Sigmund Freud. Tenho cinco anos, eu existo. É preciso que eu me lembre deste momento. Eu ouvi aquela voz frágil que subia pelos ruídos do mundo. Mas Sigmund Freud é muito mais velho. Que idade tem? Eu não tenho idade. O senhor não poderia ter ouvido a voz de Freud. O senhor não tinha nascido. É verdade, eu não nasci. Onde estava quando ouviu a voz de Freud? Em lugar nenhum. Mas não é longe, nem perto, nem em outro lugar. Nós se imaginamos imagens, e lá não há nada. Nem pastos, nem nuvens, nem o infinito azul. Nada. Onde o senhor vai quando sonha? Não, não, sou eu que faço as perguntas aqui. E os homens? Onde é que ficam os homens lá onde o senhor vive? Em mim. Mas também em lugar nenhum, como as ilusões que eles têm, mas não estão neles. Esta noite, onde o senhor está esta noite? Em Viena, Austro, 22 de abril de 1938. O número 19 da Bergá se consultou no doutor Freud. Quem é o doutor Freud? O ser humano que formulou várias hipóteses, mas falsas e outras verdadeiras. O gênio. Por que, Freud? Os visionários têm os seus olhos perfurados. Os profetas têm um câncer na garganta. Ele está muito doente. Morrerá logo? Logo. Quando? Dia 23 de setembro. Sinto muito, doutor, mas eu não posso responder a esse tipo de pergunta. Não, ele não se sai de transe hipnótico assim, não, senhor. Se eu respondesse a sua pergunta, o senhor seria capaz de morrer nesse dia só para me agradar. Eu me sentiria responsável, doutor Freud. Eu estou ficando louco. A sabedoria consiste, muitas vezes, em seguir a própria loucura ao invés da razão. Mas é divertido esse corpo, não é? Mas como em perra rápido. O senhor sabe que eu já havia até perdido o hábito. Engraçado, Ana. Engraçado esse meu rosto. O senhor acha que eu estou bem, doutor? É bonito, senhor. O senhor é bonito. O senhor acha que eu me reconheço naquele velho barbudo que me espreita no espelho? Não, eu me conformo. Eu não me reconheço. O senhor não gosta da sua aparência? Não, só porque uma boca se move diante da minha boca. E uma mão responde a minha mão e eu digo, sou eu. Mas eu não sou essa testa enrugada, essas sobrancelhas grisalhas, esses lábios cada dia mais secos e firmos. Eu. A minha testa era lisa. O meu cabelo era castanho. Mas era a mesma coisa. Eu também poderia não ter sido aquele corpo. Para como é curioso. O senhor descreve a mesma coisa que eu sinto cada vez que eu me encarno. Eu nunca pensei que fosse assim com os homens também. Que? Não. O senhor vai me desculpar, mas eu não posso acreditar que seja o senhor. Eu sei. O senhor não acredita em mim. O doutor Freud é um ateu, um ateu que convence, um ateu que converte. Um catequista da incredulidade. Por que eu? Porque não foi a casa de um padre, de um rabino. Nada mais cansativo do que uma conversa com admiradores. E também... Também o quê? Eu acho que um padre ou um rabino não me reconheceria tão bem quanto o senhor. Essa gente está muito acostumada a falar em meu nome, a agir por mim, a aconselhar no meu lugar. Eu teria a impressão de incomodar. Por que eu? Para me converter? Mas que orgulho! Tarde demais. Daqui a alguns meses você publicará o seu Moisés e eu não converti você. Não, mas eu vejo você. O senhor verá apenas um homem, nada mais. Não, não, você apareceu de repente. Posso ter entrado pela janela? Não, você sabia que a Gestapo tinha levado a minha filha? O pré-vinteiro sabe. Não me dá pra mim! Você não poderia me contar uma coisa que eu vivi quando eu tinha cinco anos de idade. O senhor se acha o único? A pessoa que tem o poder de contar histórias que cada homem pensa que é a sua própria. São os escritores. Talvez ela não seja Deus, mas apenas um bom escritor. E o senhor não é o único menininho que aos cinco anos de idade, sentado no chão da cozinha, teve consciência de existir. Não, eu sei o que eu estou dizendo agora. Ora, como é estranho. Parece que de repente você quer acreditar, quer ter certeza. Que idade tinha quando ele morreu? Ele quem? Seu pai. Quarenta anos. Ora, vamos, não se faça de bobo. Que idade tinha quando ele morreu na sua cabeça? Faz muito tempo. Ora, vamos, você tinha treze anos. Treze anos quando percebeu que seu pai podia errar. E aí constatou que ele tinha fraquezas, que podia ficar intimidado, podia ter dúvidas, podia temer os vizinhos e a sua própria mulher. E aí viu que os princípios dele não eram os princípios eternos, mas simplesmente os princípios dele. E aí percebeu que ele envelheceria mesmo, que seus braços ficaram frouxos, que a sua pele manchava, que suas costas se curvavam e o seu raciocínio falhava. Enfim, doutor Freud, chegou um dia que o senhor se deu conta que o seu pai era apenas um homem. Nesse dia eu cresci. É mesmo? Foi nesse dia que mais criança do que nunca você se voltou pra Deus, você quis acreditar por decepção amorosa. Você quis substituir o seu pai natural por um pai sobrenatural. O senhor o colocou nas nuvens. Foi exatamente isso que disse em todos os seus livros. A origem da ideia de Deus, segundo você, o homem inventa Deus porque deseja muito acreditar nele. Uma invenção dos homens. A necessidade cria o objeto. Então, doutor Freud, eu seria apenas uma satisfação alucinatória. Não é isso? Então, se essa noite o senhor tem razão, o senhor está sonhando. Eu sou apenas um fantasma. Por que você está velho? Por que prenderam a sua filha e por que estão expulsando vocês de Viena? Pronto. O senhor se sente pequeno e precisando de um pai. Então, o primeiro desconhecido que aparece dizendo coisas curiosas resolve o seu problema. O senhor esquece tudo o que denunciava e acredita. Nenhum homem me diria as coisas que o senhor acabou de me dizer deitado ali sob hipnose. É melhor a senhora abrir ela mesmo. Onde está a minha filha? Continue a música! Onde está a minha filha? Onde está? O senhor não a trouxe de volta? Vamos ver. Por enquanto estão se divertindo um pouco com ela. Ela é muito interessante. O senhor estava só? Como pode ver. Veja o que assinou o nosso documento. Muito bom. No fundo o senhor é razoável. Então onde é que está a minha filha? Tenha paciência! Vamos devolvê-la assim que o senhor resolver partir. Não vamos perder a oportunidade de nos livrar de mais alguns judeus? Ela me será devolvida intacta. Por que ainda pretende casá-la? Curioso o que acontece comigo com os judeus. Sou capaz de senti-los. Mesmo sem vê-los. Tenho uma espécie de faro. Verdade. E o senhor me farejou? E como? E que cheiro eu tenho? Não que o senhor tenha propriamente um cheiro. Sou eu quando estou perto do senhor. E que cheiro é esse, Vicente? De merda! O que foi que disse? É simples. Sempre foi assim. Quando eu me sinto feio, miserável, quando estou sem dinheiro, constato que essa situação está longe de mudar. Quando nenhuma mulher mais se interessa por mim. Basta que eu olhe para trás e pronto. Tem um judeu me olhando. O judeu me dá azar. É sempre culpa deles. Agora mesmo, aqui, na sua casa, quando eu olho todos esses móveis, essa tapeçaria, essas estatuetas, essas estantes com todos esses livros, eu, que nunca li, sinto uma bola na garganta. Sei que estou no antro de um judeu. Engraçado, eu, quando me sinto medíocre, não culpo ninguém, senão a mim mesmo. Normal. O senhor é judeu. É. É como eu lhe disse. Eu tenho uma espécie de faro. Meu nariz não falha. Sabe o que é isso? Curioso que não pareça satisfeito. Deveria estar inquieto por ter o perdido, não? Além do mais, é útil. Um testamento. Sobretudo na sua idade, numa época como essa. Onde quer chegar? Eu já cheguei. Vejo pelo seu testamento que o senhor tem conta bancária no estrangeiro. Isso é ilegal. Deveria ter nos avisado. Ninguém me perguntou nada. É traição esconder dinheiro. Está oubando o Estado. Então, professor, não gostaria de repatriar tudo isso? E bem rápido. Esse dinheiro é dos meus filhos. Sem toda razão. Justamente, talvez, sua filha esteja precisando dele lá onde está. Talvez ele pudesse suavizar o interrogatório. Quem sabe? eu sou o único a saber da existência desse testamento. Não seria bom que eu voltasse na destaque e mostrasse essa sujeira. Faria péssimo efeito. Para o senhor e para ela. O que quer que eu faça? Quero que pense. Dizem que o professor faz isso muito bem. Porque, sinceramente, receio que um dos dois anule o outro. Entendeu? Não tem ninguém aqui. Continue a busca. Vamos ser meu mais de cima. Não, um momento. O que está acontecendo? Estão procurando alguém? O professor não viu ninguém. Então, pense, professor. Veja o que pode fazer. No meu entender, essa é uma história que deveria ficar entre nós. Entende o que eu quero dizer? Eu volto! Esse homem, ele está mentindo. Não, não, não. Infelizmente, ele tem razão. Eu tenho mesmo contas do estrangeiro. Ele está mentindo a respeito de Ana. Ela não está sendo interrogada. Ana! O que está acontecendo com ela? Está na gestáculo. Hotel Metrópolis, sentada num corredor esperando. Ela está bem, então? Mais ou menos. Ela percebeu que se ficar sentada nesse corredor sem ser interrogada, ela corre o risco de ser deportada hoje à noite com os outros judeus ou fuzilada. Faça alguma coisa. É preciso que ela seja interrogada. Faça alguma coisa depressa. Agora ela procura alguma coisa na bolsa. Eu não consigo ver bem o que é. Frasca. Frasca, eu sei o que é. É ver ou não. Ela vai se suicidar. É ver ou não. Ela pediu ver ou não a sur, meu médico, pra se um dia nós dois precisássemos. Por enquanto, ela se limita a segurar o frasco bem apertado na mão. Isso a tranquiliza. Agora ela aproxima o antebraço da boca e... o que foi? O que é que está acontecendo? Ela se morde até sangrar. Pronto, ela está sangrando. O que foi que deu nela? Tudo bem, as coisas seguem o seu curso. Não, 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 fale. Os nazistas estão cuidando dela. Eles são capazes de matar milhares de pessoas, mas acudirão sempre uma mulher sozinha. Ela conseguiu. Ela vai ser interrogada. Não se preocupe, meu irmão Freud. O senhor tem uma filha muito inteligente. Eu suponho que eu... posso acreditar no senhor. 500 suicídios em Viena em menos de um mês. Judeus, essencialmente. Como é que sabe disso? Eu leio jornais alemães. Inclusive as autoridades nazistas publicaram o desmentido e diziam que tinham sido apenas 487 mortes voluntárias. Essa gente aprecia a exatidão, não é? É ele, é ele. Eles estão voltando. O que é que eu digo a ele? Se eu concordar, a minha família vai ficar sem nada. Vire o jogo. Como? Pois muito bem, doutor Freud. Eis aqui. Tope. Use isso aqui. Essa fotografia, mas o que é que eu digo? Aí fique comigo. Fora, deixe de criancice. Você agora deveria ter confiança. Fique comigo. Fale com ele. Impossível. De qualquer maneira, ele não pode me ver. Eu sou visível apenas para você. E hoje? Então, professor, já pensou? Pensei. Pensei muito. Sim, eu estive pensando. Eu encontrei, por acaso, essa fotografia do meu tio Simão. Pensei de conversa. Como é que vai fazer para repatriar o dinheiro? Eu vou lá. Eu chego lá. De modo que eu encontrei esta fotografia do meu tio Simão e observando a fotografia, de repente, eu me lembrei daquilo que o senhor acabou de me dizer a respeito de ter um nariz que não falha que não falha para reconhecer judeus. Um nariz, não é isso? Pois bem, é muito estranho porque observando a foto... Não, não, eu devo estar enganado. Por quê? Não, porque observando a fotografia, esse nariz... O que é que tem? O seu nariz. Lembra, traço por traço, narina por narina, o nariz do meu tio Simão, que era rabino. Só vê, vê. Eu não sou muito bom no jogo das semelhanças, mas nesse caso é mais do que um ar de família. Mas sou eu que sou judeu. É verdade que nunca ninguém me viu numa sinagoga, mas um judeu sou eu. Também nunca fiz nada com o dinheiro, mas sou eu que sou judeu. Em todo caso, é um assunto muito estranho. Nunca ninguém lhe falou nada a respeito desse seu nariz. O senhor não teria uns parentes? O senhor não teria uns parentes? Vá sim! O senhor faz muito bem em dar caça aos judeus. É preciso sim exterminá-los todos. Sabe o que é que torna os judeus perigosos é que você nunca tem certeza de não ser um deles. Gostaria de conversar sobre as contas que eu tenho no estrangeiro. Não, não é necessário. Não, não, não. Vamos falar com os seus superiores. Eu terei o maior prazer em conversar com eles. Vamos falar sobre as contas que eu tenho no estrangeiro. Vamos falar sobre o testamento que o senhor esqueceu de mencionar a respeito das minhas hipóteses sobre as semelhanças físicas. Enfim, teremos muito que conversar. Não é necessário. Na verdade, eu nunca vi esse testamento. e a minha filha voltaria em breve? Em breve. Muito em breve? É possível. O senhor partiria em breve? É possível. Boa noite. Ah, senhor oficial. Acho que finalmente eu descobri o que é que nos diferencia. É que dentro de algumas semanas eu estarei a caminho do êxodo com a minha mulher, meus filhos, minhas malas. Ou seja, teremos sido expulsos mais uma vez. Deve ser isso, não? Ser judeu? Desculpe, professor. Só mais uma pergunta. O senhor tem certeza que não viu ninguém mesmo? Ninguém. Ah, ótimo. Não, por quê? Por quê? Porque quem eu deveria ter visto? E não te dizer, já que o senhor não viu ninguém. Não, não. Quem eu poderia ter visto? Ninguém, professor. Apenas um homem que fugiu e dizem que eu vi entrando num dos prédios da sua rua e estamos procurando a mais de uma hora. Bote, Lustá. Ah, eu acredito. Boa noite. Não, só um momento. Esse homem que fugiu, fugiu, fugiu de onde? Fugiu da prisão? Não, do hospício. Alguns o viram entrando no seu prédio. Estamos vasculhando tudo. Do hospício? É, um louco. Louco? Que espécie de louco. Ele é um angustiado? Um histérico? Um obsessivo? Um maluco. Não, não é perigoso. Eu achei um desses que inventa histórias. O senhor sabe. Esses que pensam que são guerreiros, Napoleão, Shakespeare. Um mitômano. É mitômano. É mitômano. É mitômano. feche bem suas portas e jangalas. Nunca se sabe. Boa noite. Walter Obersight. O que foi que disse? Walter Obersight é o nome do homem que eles procuram. Não, você quer dizer o seu. Walter Obersight. Um pobre coitado que trancaram num porão durante os doze primeiros anos de vida. Quando ele foi libertado, nunca tinha visto a luz do dia ou ouvido uma voz. Só conhecia as trevas. Pensaram que fossem imbeciles. Quando aprendeu a falar, começou a inventar histórias. Onde se colocava no centro de outras vidas, como para recuperar aquela que perderam. Disseram que era um mitômano. Ninguém nunca havia sonhado uma vida para ele. louco, são crianças que ninguém sonha a ter. Eu me sinto muito próximo, Lili. Engraçado, o senhor conseguiu me enganar, mas eu não lhe guardo ressentimento. Muito pelo contrário. Sinto-me como que aliviado de um mal-estar, como se tivesse me tirado no espinho. É a dúvida. Esta noite o mundo está doente. Ouve-se o canto do ódio, levam a minha filha, um infeliz, um infeliz entra na minha casa e pela primeira vez na vida eu não tenho vontade de ajudar. Porque eu não vou curar você, não. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu não acredito mais na psicanálise. Não num mundo como esse que está aí. Seria justo salvar um ruxinol quando a cidade inteira está em chamas? Como é que posso eu ainda acreditar em cura? não seria ridículo salvar um homem de sua loucura quando o mundo inteiro perdeu a cabeça? É mesmo verdade que nunca ninguém o amou. Amar de verdade eu não sei. Sem amor só resta solidão. Se eu não amasse Marta, Ana, meus filhos, como é que eu teria continuado a viver? Mas nesse amor há o deles o que você recebe de volta. Claro, é verdade. Enquanto que quando estamos amando sozinhos completamente sozinhos. Eu não lhe quero mal porque você mentiu para mim, não. Só que esta noite eu só posso esperar pela minha Ana. Mais nada. Amanhã venha me ver amanhã nós conversaremos. Eu não saberia forçosamente amar você mas eu posso tentar curar você o que é uma espécie de amor. Eu vou cuidar do seu caso. está vendo estamos nós dois aqui sozinhos dois homens e o sofrimento é por isso que Deus não existe. O céu é um teto vazio sobre o sofrimento dos homens. é isso que o senhor acha mesmo doutor. Ai é isso que eu acho mesmo. De agora em diante não haverá mais santos apenas médicos médicos o homem cuida do homem eu vou cuidar de você. mas me diz uma coisa agora há pouco o senhor pensou mesmo que eu fosse ele? Cobase minha. Mas já passou? É. no fundo é mais fácil você acreditar em falta do oversight do que em Deus. Sabe senhor oversight eu estou velho velho toda a minha vida eu passei a defender a inteligência contra a ignorância a lutar contra o homem a favor do homem sem trégua sem descanso a curar e sabe o que foi que eu tive como recompensa? Há certos dias em que a minha garganta fede tanto que nem Zofi a minha cachorrinha consegue chegar perto de mim ela fica me olhando infeliz lá de longe eu que teria preferido uma morte abrupta rápida tenho direito a agonia então mil vezes eu poderia ter murmurado o nome de Deus mil vezes eu poderia ter desejado que a crença em um Deus me desse forças para enfrentar a morte com coragem eu sempre resisti seria fácil demais ainda pouco é verdade tem que ter razão eu quase sucumbi era um medo pensando no meu lugar pois devia ter sucumbi não eu já tomo drogas demais não preciso de mais uma porque é o espírito que ela anestesia se o seu espírito precisa não não é o animal que existe em mim que quer acreditar não é o espírito é o meu corpo que não aguenta mais os lençóis ensarcados de angústia é um desejo de fera acuada é o olhar do cordeiro encurralado pela malta no alto de um rocheiro e que ainda procura uma saída Deus é um grito é a revolta da carcaça eu não acredito em Deus só porque isso lhe faria bem não não eu não acredito em Deus porque tudo em mim me predispõe a acreditar eu não acredito em Deus porque eu gostaria de acreditar eu não acredito em Deus porque eu ficaria feliz demais acreditando mas esse é o seu desejo como você acabou de descrever por que recalcá-lo por que se censurar por que por que é um desejo perigoso perigoso por que e pra quem para a verdade para a verdade eu não posso me deixar enganar por uma ilusão o homem está num subterrâneo senhor o bem-safe como luz ele tem apenas uma tocha que ele mesmo fabricou com uns pedaços de pano e um pouco de óleo ele sabe que essa luz não vai durar para sempre o homem de fé avança pensando que no final do túnel haverá uma porta que se abrirá para a luz o ateu sabe que não existe nem porta que a única luz é aquela tocha que ele mesmo fabricou e que o final do túnel é o seu próprio fim então forçosamente dói muito mais quando ele perde um filho o vazio é muito maior é muito maior é muito mais difícil comportar-se dignamente mas ele o faz ele acha a noite terrível aterrorizante mas avança e o medo se torna mais aventrota a dor e a dor mais dolorosa e a morte definitiva e a vida passa a não ser nada mais do que ó uma doença mortal o seu ateu é apenas um homem desesperado não não eu sei qual é o outro nome do desespero é coragem o ateu não tem mais nenhuma ilusão ele trocou todas pela coragem o que ele ganha o que ele ganha com isso dignidade você está apaixonado demais pela sua coragem pare de me chamar de você está com raiva de mim essa noite tudo que existe de sensível em mim está machucado demais para que eu possa sentir raiva obrigado o senhor me reprova por eu só ter vindo agora não é mas se eu tivesse me mostrado antes isso não modificaria em nada a sua vida teria sido a mesma digna plena generosa Walter Obersight pare de pensar que é Deus o que lhe resta de lucidez sabe perfeitamente que isso não é verdade então você não acredita em Walter Obersight acredita você não acredita em Deus mas em Walter Obersight eu fico lisonjeado por ele mas quem pode lhe provar que Walter Obersight estou cansado não o senhor não está cansado o senhor só não consegue parar de pensar em Ana seria até comovente se não fosse indelicado olha de qualquer maneira esta noite para o senhor é melhor mesmo que o senhor seja o que realmente é um impostor porque se fosse Deus sim ah teria escolhido um péssimo momento se o senhor fosse Deus se Deus existisse estivesse aqui na minha frente se Deus existisse não é do senhor que eu tenho raiva é de Deus se ele saísse do nada onde eu o lancei se Deus estivesse na sua frente se Deus se mostrasse a mim eu lhe pediria a conta eu lhe diria eu lhe diria para dar uma olhada pela janela será que Deus sabe que o mal está solto com botas de couro por Berlim por Viena e dentro em breve por toda a Europa hein será que Deus sabe que o ódio agora tem um nome que todos os ódios estão representados ódio ao judeu ódio ao adversário ódio ao cigano ódio ao exterminado Deus poderia ignorar isso só que para mim não foi necessário que o mal se tornasse tão espetacular não foi preciso que o mal se armasse eu sempre vi o mal em toda parte desde aquele dia em que sentado no chão da cozinha eu chamei em vão no mundo onde ninguém me escutou então se Deus estivesse aqui esta noite na minha frente era disso que eu o acusaria das falsas promessas das falsas promessas o mal é a promessa que não foi cumprida a morte que é a morte o que é a morte se não a promessa de vida correndo aqui nas minhas veias debaixo da minha pele que não foi mantida porque quando eu leio quando escrevo quando me entrego a embriaguez mental a pura felicidade de existir a morte não está em lugar nenhum ela não está presente nas minhas entranhas nem na minha cabeça eu só a conheço por um saber adquirido por ter ouvido falar dela será que eu teria consciência da minha morte se não me tivessem falado dela a morte ataca pelas costas eu teria escolhido um caminho inteiramente diferente para mim eu me acreditava imortal eu me acreditava imortal o drama da morte não é o vazio que vem depois não é a promessa de vida que não foi cumprida culpa de Deus e a dor o que é a dor se não a integridade do corpo desmentido um corpo feito para usufruir para gozar um corpo único mutilado desfeito alguém o ludibriou e não é uma dor que dói só na carne não porque toda ferida é uma ferida da alma é uma promessa que não foi cumprida culpa de Deus e o mal moral moral o mal moral o mal que os homens se infligem uns aos outros não é a paz rompida a paz que existia no calor de um rosto aninhado nos seios de uma mãe a ternura de uma voz que vinha das profundezas de uma garganta quando ainda nem compreendíamos as palavras aquela harmonia com o universo que todos nós tivemos um dia quando o universo se resumia daquelas duas mãos amorosas que nos acalentavam e nos acariciavam e nos alimentavam onde é que isso tudo foi parar por que essa guerra por que mais uma guerra promessa não cumprida culpa de Deus não, mas o mais grave mais grave é a quintessência do mal é esse espírito obtuso limitado que a própria inteligência tornou imbecil parece-me que Deus nos teria dado o espírito unicamente para que esbarrássemos nos seus limites a sede mas não a água a gente se acredita capaz de saber tudo de compreender tudo e o espírito nos abandona no meio do caminho nós não saberemos de tudo nunca e também não compreenderemos grande coisa eu vivesse eu mais trezentos séculos as estrelas continuariam indecifráveis e eu ainda perguntaria o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra os pés nesta lama a finitude do espírito não a finitude do espírito fez a última promessa não cumprida a vida seria bela se não fosse uma traição a vida seria fácil se eu não tivesse acreditado tanto que ela devia ser longa e justa feliz e feliz você esperava demais ah bom eu não preciso ter me feito mais burro para que eu não esperasse nada então senhor o berçai se deus existisse seria um deus mentiroso um deus que não cumpre a palavra se deus estivesse satisfeito com o que ele fez com esse mundo que está aí seria um deus muito engraçado seria um deus cruel um deus dissimulado um criminoso seria o responsável pelo desespero da humanidade pensando bem seria melhor para ele que ele não existisse até porque no mundo se deus existir ele é o diálogo senhor o berçai senhor o berçai o senhor é um impostor brilhante brilhante é um impostor brilhante mas tem que reconhecer o seu verdadeiro mestre na impostura o próprio deus então senhor o berçai se deus estivesse aqui na minha frente nesta noite em que o mundo sangra em que a minha filha está nas garras da gestapo eu lhe diria isso você não existe se é todo poderoso é mal e se não é mal não tem poder nenhum canalha ou impotente você não é um deus a altura de deus e não é necessário que você exista não não os átomos o acaso a fatalidade são suficientes para explicar esse universo aí tão injusto você é definitivamente uma hipótese inútil sem dúvida deus lhe responderia a isso se você pudesse como eu ver os anos que virão seria mais violento ainda mas iria dirigir as suas acusações ao verdadeiro responsável se você pudesse ver os anos que virão este século será um dos mais terríveis que a terra já viveu será chamado século do homem mas será aquele de todas as pestes a peste vermelha do oriente aqui no ocidente a peste marrom que logo vai se alastrar pelo mundo inteiro e não encontrará nenhuma resistência o doutor Freud está sendo escorraçado é considere-se um privilegiado os outros os seus amigos os seus discípulos as suas irmãs e todos os inocentes vão perecer perecer vão perecer as dezenas vão perecer as milhares vão perecer em falsas duchas coletivas que vão expelir gás ao invés de água mas serão os parentes dos mortos que irão desempulhar os cadáveres para com eles construir aterros e haverá outras pestes sim mas na origem de todas essas pestes o orgulho é esse mesmo orgulho que impede você de acreditar em mim houve uma época em que o orgulho humano se contentava em desafiar Deus hoje ele substitui uma parte divina no homem é ela que lhe permite negar Deus de agora em diante e o homem não faz por menos quer recomeçar do nada o mundo é o resultado do acaso da obstinação confusa das moléculas no começo no começo felicitam-se por ter matado o ateísmo o ateísmo revelado uma superstição ainda mais estúpida do que as outras que a precederam não era nada disso que eu queria ai Walter você é um ser extremamente inteligente sem dúvida sem dúvida muito infeliz só que infelizmente eu eu não sou perito em profecias elas nem me inspiram de modo que eu acho que seria melhor pra nós dois que você voltasse essa noite pra sua casa do manicômio nós conversaremos amanhã eu prometo então entregue-me ao seu amigo nazista ele ficaria encantado com a presa e você ganharia a sua estima não, não você vai voltar sozinho para o seu quarto cela verdade que hoje em dia é uma proteção ser considerado louco não é mesmo? por que que você não se deixa levar me deixar levar nunca levar a que? a crença mas eu não preciso de fé eu não quero explicações explicar é absorver eu não preciso de fé eu preciso de fatos de dados concretos não me basta que um louco por mais brilhante que seja entre uma noite na minha casa e me diga você é ou não Walter Oversight qual é a sua opinião? não, não ele fez uma pergunta você é Walter Oversight? eu teria uma certa tendência em responder que não mas Walter Oversight em compensação também responderia que não então você pretende ser Deus muito bem prove faça um milagre está brincando? não eu só posso acreditar nas coisas que eu vejo faça um milagre ora, mas o senhor está me vendo vejo apenas um homem faça um milagre ora, Freud o grande doutor Freud um de maiores espíritos deste século e de toda a humanidade o doutor Freud me pede um milagre claro eu achava que deveria guardar os milagres para os imbecis não, os imbecis veem milagres por toda a parte seria mais difícil convencer um cientista aliás, por que será que Deus nunca fez um milagre na Sorbonne no laboratório? um milagre seria que você acreditasse vamos, vamos um milagre ritículo pois bem doutor Freud o senhor poderia me ajudar o senhor pode segurar a minha brigala claro saia 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 imediatamente o senhor não só é um mitomano como é é sujeito a ataques de neurose sádica o senhor é um sádico que se aproveita de um momento de confusão é um sádico que se aproveita da minha fraqueza se não houvesse a sua fraqueza por onde eu poderia entrar? basta nem mais uma palavra vamos acabar com isso de uma vez por todas atire-se por essa danela e vão te dar pra soltar quem é? tem lá tem uma pessoa assim é com licença professor tomei a liberdade dessa rápida visita pra devolver seu testamento do qual bem entendido nunca tive conhecimento e onde é que está a minha filha? ela está sendo interrogada mas não vai demorar muito coisa de rotina acho em todo caso foi nesse sentido que me permiti insistir muito bem o senhor pode ir eu queria lhe informar também que o louco que havia escapado já foi encontrado não entendi o senhor sabe professor o biruta do hospício estava escondido nas lixeiras do seu prédio já foi entregue aos enfermeiros não, não, não momento por que o senhor está me dizendo isso? desculpe mas há pouco isso parece interessá-lo o senhor tem certeza do que está dizendo? sobre o que? o louco era ele mesmo? claro Walter Obersight um nome parecido o senhor o conhecia? bom, de qualquer forma o pessoal do hospício ficou bem contente por tê-lo recuperado tão rápido dizem que nos bons momentos ele é capaz de fazer acreditar qualquer coisa a qualquer um enfim, já está preso um bom trabalho nosso boa noite a morte já está consumindo você não é preciso mais lenha na fogueira não é? por que veio me ver? está perguntando isso porque acredita mesmo ou por que quer se livrar de mim? não, por que você veio me ver sua pergunta não está sendo sincera não, não é você que não está sendo sincera por que veio me ver não precisa me esconder a verdade pois bem eu vou lhe Freud, o meu pescoço ele está inchando é, e o seu rosto está ficando vermelho o que está acontecendo comigo? é o pudor é sempre assim quando temos que dizer a verdade? ah, eu começo a entender por que os homens metem tanto é nisso que dá uma encarnação bem feita chega de um roteiro por que veio me ver? não foi pra convertê-lo não por que então? foi por tédio está brincando desconfio das explicações superficiais elas são muitas vezes verdadeiras não, não foi por tédio foi por ressentimento eu não os perdoo você não nos perdoa de que? de serem homens burros limitados imbecis acha que ser Deus é uma posição invejável eu tenho tudo sou tudo sei tudo absoluto satisfeito farto e saturado desde a hora do mundo o que que eu poderia desejar que eu já não tivesse nada exceto um fim por que eu não tenho termo nem morte nem além nada por que eu não posso nem acreditar em alguma coisa que não seja eu eu já deixei tudo completo já fiz tudo onde quer que eu vá só encontro a mim mesmo ou as minhas criaturas vocês somente vocês são tão pretenciosos que nem imaginam que Deus vive forçosamente em má companhia serotura de um tédio de uma tal solidão a solidão do príncipe a solidão do príncipe a solidão do príncipe é a solidão do príncipe sim você está acreditando em mim? nem um pouco nem um pouco tem razão não, não, não por favor, não nem você permite que aconteça eu fiz o homem livre livre para o mal? livre para o bem ou para o mal senão a liberdade não significaria nada tá bom você não é responsável é um casal eles estão arrastando um casal eles prenderam o casal prenderam o casal estão levando estou levando para onde? para um campo de concentração campo de concentração? impeça impeça tudo isso como é que pode esperar que ainda se acredite em você quando permite que aconteça uma coisa dessas? anule anule tudo eu não posso faça alguma coisa acabe de uma vez todas com esse pesadelo eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso mais por que é que fez esse mundo assim então? pela razão que faz cometer todos os erros pela razão sem a qual nada existiria por amor você abaixa os olhos não é meu caro Freud isso não lhe agrada nenhum um Deus que ama você prefere um Deus que ralha vingativo carrancudo que tem que tem a testa franzida e um raio nas mãos não é isso? todos os homens preferem isso um pai terrível e não um pai complacente mas por que que eu teria feito se não fosse por amor? mas você não quer a ternura de um Deus que ama que sofre você prefere um Deus diante do qual se deve prostrar e não um Deus que pode se ajoelhar bonito, não é? bonito? ah, vem infelizmente você burrisse fosse sempre feia vocês dão muita importância beleza, não é não? você não eu? eu ah, sim, claro claro, houve uma vez houve uma única vez que eu me surpreendi, sim sabe eu conheço o som das nuvens o canto dos gansos selvagens o devaneio das serpentes o grito de amor das feras o de nascer ar do horizonte pelos cometas mas aqui aquilo eu não conhecia no começo no começo eu pensei que eu tivesse uma mãe e que ela me abria os braços na luz lá no fundo do infinito eu pensei o que era? Mozart ele faz até acreditar no homem com est appelada com estrelas que ela me diz Não tem em mim, É, Weed-a-bronha etsão flecha. Mãe pai... Eu mando, pê! Eu mando minha filha! Minha alegria, meu orgulho Eles machucaram você? Não, não, papai, eles não me encostaram a mão Eles só me perguntaram sobre a nossa associação Queriam saber se a Associação Internacional de Psicanálise Era política, mas eu consegui convencer os contratos Ai, ai, papai, ai, você que tá me machucando Eu não escrevi num bando de amadores inofensivos, papai Que vergonha Que vergonha Mas não podemos perder nem mais um minuto Eu ouvi coisas terríveis lá Eu conversei com outros judeus Eu ouvi através das portas Dizem que os judeus são levados pra certos campos E que nunca... De concentração Campos de concentração Eu sei Nunca mais se tem notícias deles E o mais grave, o mais sério É que os judeus se calam Eles não reagem, não Eles se deixam trancar nas salas da Gestapo Ficam horas, horas, horas a fim esperando pra serem interrogados Depois, quando eles são interrogados, eles são humilhados Cospem em cima deles Eles são deportados E não dizem uma única palavra, papai Eles se comportam feitos culpados Eles se comportam feitos culpados por quê? O que que eles fizeram pra merecer isso? Qual é o crime? Qual é a culpa? O que crime significa ser judeu? Papai E a nossa pequena macha? A sua neta que acabou de nascer Do que que ela é culpada? Ele é culpada por ter nascido? Ele é culpada por existir? Nós vamos partir, minha filha Então todos ficarão sabendo Nós vamos contar ao mundo todo Não, não, não Nós partiremos E nos calaremos Não contaremos nada a ninguém Porque aqui em Viena Vão ficar as minhas irmãs Que pagariam caro Porque vamos deixar pra trás outros judeus E os nazistas se vingariam Da nossa insolência Então você também Você também vai se calar De qualquer modo Eu já estou com a morte na garganta Nós vamos partir, minha menina Você fumou Não, só enquanto esperava você Não importa, papai É exato que você não pode fumar O nó se aperta, minha filha O nó se aperta Nós vamos partir, minha filha Eu fui irresponsável, senhor Pus em risco a vida de vocês todos Eu pensei apenas na minha velha Carcaça vienense Que tem tão pouco Mas onde é que ele está? Eu quero apresentar Ele estava aqui ainda há pouco O que a gente está falando? Ana, Ana, durante o sorriso Eu recebi uma visita Uma visita extraordinária Uma visita que me devolveu a esperança Quem é, papai? Um desconhecido que deve ser conhecido É só isso que eu posso dizer Onde é que ele está? Ele não saiu pela porta Ele não saiu pela janela Ele estava aqui quando você chegou Eu estava sozinho Não, é que ele deve ter se escondido Quando ouviu você entrar Porque nós estávamos discutindo Papai, quando eu cheguei Você estava sentado na sua escrivaninha Na posição que fica quando dorme Mas eu não estava dormindo, Ana É impossível Então onde está o seu visitante? Eu não estava dormindo, Ana Eu estava acordado A música, a música Você não ouviu a música? Eu vou fazer um chá, papai Quando eu voltar, você me conta os seus sonhos Sonho? Eu queria perturbar o seu reencontro Onde é que você estava? As contingências da encarnação Um fenômeno fascinante Eu tive a sensação de ser um chafariz Não, 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 Simano É preciso que Ana o veja Ah, não Sim O senhor conta pra ela Não, 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 contai, não Ela precisa de você Ela também Sobretudo essa noite Se ela for tão teimosa quanto o pai A noite vai ser longa Por favor O risco é seu Ana, Ana Ana, o senhor não viu o meu visitante? Ah, é o senhor Sente-se Naturalmente Aceitam o chá Eu vou buscar a taxida Ah, é o senhor? Cruze Ah, é o senhor? Vocês já se conheciam? Não, eu juro que não Eu também não conheço Ai, 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 ai Ana, Ana, vocês já conheciam este senhor? Sim, naturalmente Sim, naturalmente De vista Quem você acha que ele é? Como? Quem você acha que ele é? Papai, você quer um açúcar? Não, não, desconverse, Ana Quem você acha que ele é? Eu sei muito bem o que ele é Ah, o que, o que, o que, o que, o que? Ai, papai Eu não gostaria de ser desagradável com o seu convidado Ana, Ana Quem você acha que ele é? O homem que há quinze dias me segue todas as tardes quando eu levo as crianças ao bar Ele me lança olhares aos quais eu não correspondo E dá a pisca delas, assim, ó E eu não vejo Em outras palavras, este senhor É um homem muito mal educado Senhorita, eu asseguro que eu nunca a vi Não insista, senhor A sua presença já não me agradava nem isso um pouco Agrada-me muito menos vê-lo aqui Assediando meu pai pra chegar a mim Ele está cansadizinho E a minha opinião não vai mudar Não vai Senhorita, eu asseguro que eu não a vi na praça, senhorita Ah, é, mesmo Então o senhor tem um sósia É, ele tem um sósia perfeito, papai É milagre É um milagre, tal semelhança Papai, eu vou deixá-los quando o seu convidado for embora Eu volto, Eduante Eduante Você poderia ter previsto Não Você deveria ter previsto Só que sabe tudo Quase tudo Não, não, não Eu exijo explicações Não, não vamos recomeçar tudo outra vez Não vamos recomeçar com a dúvida, doutor Freud Sabe, ninguém me vê Cada um projeta em mim a imagem que lhe convém Eu acho que no fundo a sua ninhada não acha tão desagradável o desconhecido do parque, não é mesmo? Será? Pode ser Do que é que você está rindo aí? Eu estou me perguntando se com o que eu estou bebendo agora eu vou recomeçar o chafariz Ah, doutor Freud, o senhor me acha pueril, não é mesmo? Somos todos crianças diante do milagre da vida Bom, Freud, eu vou-me embora Eu não tenho pai, mãe, sexo, inconsciente Você não poderia me ajudar mesmo, não é? Mas eu agradeço muito a sua atenção Obrigado Você vai me deixar? Eu nunca deixei Mas eu nunca mais vou ver você Quantas vezes o senhor quiser, mas não com os olhos Como então? Eu estava aqui, Freud Eu sempre estive aqui escondido E você nunca havia me encontrado, mas também nunca havia me perdido E quando eu ouvia você dizer que não acreditava em Deus Eu tinha a impressão de ouvir um rostinol se queixando por não saber a música Doutor Freud, o senhor vai partir E leve consigo o maior número de pessoas possível Salve todos que puderam Boa noite Você fica Eu disse boa noite Nada disso Mas que fraqueza é essa? Nada disso Você não vai sair por essa janela como se fosse um ladrão Ou um ser humano Você vai desaparecer Agora Aqui na frente A dúvida não é, doutor Sempre a dúvida Boa noite Eu vou atirar Nós mesmo Eu vou atirar Também, mas se só fosse um maluco que fugiu do hospício Esse Valtero Versailles Ou um homem que assedia a sua anda Seria assassinado Doutor Pense bem Perder a fé e a liberdade E acabar na prisão por homicídio Será que vale a pena? Eu tenho confiança Você não vai morrer A fé deve se alimentar de fé e não de provas Por que a ironia? Se você fosse o diabo, agiria da mesma forma Um Deus que se manifestasse claramente como Deus Não seria Deus Mas apenas o rei do universo Eu sou um mistério Eu não sou o mundo Você não me converteu Até essa noite Você achava a vida absurda De agora em diante Você sabe que ela é misteriosa Por favor, me ajude Até breve Desapareceu Ana Desapareceu Ah não Desapareceu É Você não sabe Desaparecer Descendo pelas paredes Como um ladrão Pensa que me engana É Isso não fica assim não Errei Desapareceu Obrigado. Agradecer em nome da nossa equipe a presença de vocês, comunicar que nossa temporada nesse teatro termina amanhã, semana que vem nós estaremos em Niterói no Teatro da UF, apenas de quinta a domingo, e retornaremos ao Rio no dia 18 de abril, no Teatro Ipanema, para uma outra temporada. Obrigado.